O que ele tá falando? Ele já falou que você foi pra Argentina pra ganhar o Campeonato Fácil. Agora você é um idiota. Mas eu falei que você é um cara que zaga um certo TikTok, cara, porque você é idiota. É a treta lá dos 50 dias, até que foi na laje da mansão Maromba. E foi pro quarto dele, ficou chorando e tal, ficou mal mesmo. Ou seja, ele falou assim, eu vi que você escreveu, seu Otário. Ele não vai comer a cara, e eu acho que ele não vai comer a cara mesmo. Polêmica? É, eu quero treta. E aí, cara, e o Olympia? Não vai dar, não. O salário que ele ganhou na Grosso é muito maior que o salário de deputado. Fala, velho, vídeo novo começando aqui no canal. Eu ainda estou aqui em São Paulo, dia 15 de janeiro de 2023. São uma da tarde da manhã. Mas enfim, já fiz um monte de coisa aqui, já editei um vídeo, já postei. Tenho que editar o vídeo que é o do Kaique. Ou seja, vocês estão vendo esse vídeo, foi o último vídeo. Mas teve um vídeo também que eu postei e deu com o Léris também chegando aqui. E eu esqueci a merda da garrafinha da coqueteleira na área 51 e eu estou sem aqui agora. Então agora eu vou ter que fazer um teste aqui para ver se o Whey da Grosso dilui e dá para misturar com o dedo. Aliás, não, cara. Achei um abridor de garrafa. Tem demência? Isso aqui, cara, que eu vou usar para misturar meu Whey. Mano, primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Água mineral em lata. Bom, sim. E daí? Mano, o mundo está acabando mesmo. Mas enfim, vou ter que diluir aquilo ali. Hoje é a reunião da Grosso lá. Vou lá na área 51 agora, vou caminhando de novo, dá 30 minutos. Está marcado para duas horas, agora é quase uma hora, então dá tempo de sobra. Lá vai estar todo mundo, acho que vai estar o Lastrona também. O Lastrona, eu acho, né? Ele nunca falou nada comigo, mas eu acho que ele não vai muito com a minha cara. Por quê? Porque quando teve aquela treta... Ah, deixa like no vídeo e se inscreve no canal. Porque quando teve a treta lá dos 50 dias, até que foi na laje da Mansão Maromba. Ou seja, na casa do Toguro. Eu, Lelis, fomos. O Tadalacelas foi. Mas quem foi? Foi umas umas pessoas lá. O pobre e louco foi. E aí, beleza. A gente meio que fez uma competição, entre aspas, lá. E o Toguro largou o Projeto de Mão. Foi lá, estava com o shape bosta. Mas aí o Léo Stronda fez um vídeo lá separado. Porque você sabe, né? O Léo Stronda não grava com o Toguro. E aí, velho, o que aconteceu? O Toguro, nesse dia, o Felipe Franco ficou zoando ele lá e tal. Ele tomou muito hate na internet, mano. Muito hate. Aí ele saiu lá da mansão, ficou chateado pra caralho. E foi pro quarto dele, ficou chorando e tal. Ficou mal mesmo. E eu vi aquilo. Então, o que aconteceu? Eu, como idiota que sou, bobão que sou, tomei as dores do Toguro. E fui defender o Toguro. Que nunca me defendeu em nada. Tá nem aí pra mim. E aí, o que aconteceu? Fiz um comentário na foto do Toguro. Tipo assim, ah mano, pelo menos você foi lá pra ver. E você não ficou fazendo videozinho separado. Tipo assim, eu dei meio que uma indireta pro Léo Estronda, que não foi lá presencialmente. Fez vídeo com luz boa e tal, etc. Mas enfim. O Léo Estronda curtiu esse comentário meu. Que merda, hein? Ou seja, ele falou assim, eu vi que você escreveu o seu otário. E tipo assim, eu nunca tive contato com o Léo Estronda também. Eu tenho algumas fotos com ele, mas é foto de fã, entendeu? Tipo assim, fui lá e tirar foto com ele, mas como fã. Mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele de verdade. E eu sei que ele curtiu esse comentário, então ele leu o que eu falei. Então na minha cabeça, ele não vai com a minha cara. E eu acho que ele não vai com a minha cara mesmo. E é isso. Mas não sei se eu vou ter a oportunidade de conversar com ele hoje. Então eu não vou cortar nada desse vídeo aqui, vocês estão vendo isso. Eu queria ter essa oportunidade de conversar com ele hoje, mas não quer dizer que eu vou ter. Vou fazer o teste aqui agora. Dessa vez não coloquei aveia. Tem uns 50g de aveia aqui. Coloquei só metade do suco pra ter gosto. E vou jogar água e vocês vão ver ainda. É óbvio que eu nunca fiz esse teste. Mas tomara que dilua, né? Pra eu conseguir beber isso aqui. Porque eu preciso de proteína. Tá rosinha assim, gente? É por causa do suco, tá mano? Façam isso. Mano, vocês não tem no assunto que eu já fiz em hotel pra bater proteína, cara. Cara... Olha só, mano. Com esse pouquinho de água aqui, o whey já diluiu todo, mano. Losing Growth. A melhor marca de suplementos. Olha isso, cara. Vocês viram aqui, mano. Tinha 50g de whey. Mano... Sem querer eu vendo Growth, mano. Porque olha só. Olha isso, mano. Com esse pouquinho de água, diluir o whey 100%, mano. Que marca que faz isso? Ah, não sei se outras marcas fazem isso não. Mas foda-se. A Growth faz e tem o melhor preço. Então pra que você vai comprar de outra marca? É verdade. Gostou do mexer, né? Agora vamos ver se... Gostoso eu acho que vai estar. Porque tem o suco... Aquele suco ali é gostoso. Não, tá bom. Ferme mesmo. Se tivesse mais gelado, se tivesse tipo assim umas pedras de gelo aqui... Aí ia ficar mais gostoso. Mas tá tipo muito bom. Use o enganfe. Use o cupom. GO! E óbvio, né? Como ninguém é obrigado a acompanhar todos os vlogs... É porque você tá colocando suco zero nele. Porque eu gosto de usar o whey sem sabor. Aquele whey, ele é o whey natural. Ele não tem sabor nenhum. Ele tem tipo um sabor, tipo de leite em pó. Só que não é gostoso igual ao leite em pó, né? Porque o leite em pó tem o carboidrato, né? E deixa ele gostoso e tal. Então o que é que eu faço? Eu prefiro andar com o whey isolado sempre. E adicionar sabor. Posso colocar cacau. Posso colocar mescal se tiver em off, se eu quiser também. Entendeu? Posso fazer várias coisas. Bater com banana, bater com fruta. Que sempre vai ficar com gosto. Porque aí tem um sabor neutro. Inclusive, o pessoal tava perguntando no chat. Se ele não tem um sabor amargo igual BCA. Não, mano. O whey sem sabor, tanto o 80% quanto o isolado. Ele tem um sabor neutro mesmo. Tipo, como você não interferisse no sabor? Ele fica tipo igual ali. Ali ficou parecendo que eu joguei suco em leite e bebi. É isso que ficou parecendo o gosto. Ninguém se importa. E quem já pegou o whey natural, mano? Deixa aqui nos comentários fazendo favor. Para vocês verem como relato. Não. Mano, eu lembrei de outra coisa. Que é o seguinte. Véi, meu celular travou. De um jeito... Tava lentão na hora de editar, né? Ele começou a travar. Dá um monte de bug, tá ligado? Mas também tava com muita coisa aberta e tal. E muito tempo sem reiniciar, né? Caralho, nossa gente. Celular é bom ser... A cada, sei lá, 5, 6 dias. Você dá uma reiniciada nele. Que meio que alivia um pouco, né? Ontem também eu tive que limpar a galeria que tava cheio de vídeo, né? Gravar vídeo nessa resolução que gasta muita memória. Enfim, mano. O celular travou na tela de desligar e não fazia nada. Sabia, não? Eu comecei a ficar em desespero. Porque eu não trouxe computador. Não trouxe nada pra São Paulo. Então, tipo, eu não tinha como conversar com ninguém no WhatsApp. Não tinha como ligar pra ninguém. Porque o celular nem desligava e a bateria tava cheia. Ou seja, eu ia ter que esperar a bateria acabar, mano. Mano, sabe o que que me salvou? Mano, juro. O Apple Watch. Porque aí que aconteceu. Eu consegui mandar mensagem pro Lelis e pra Luísa. E aí até briguei com a Luísa à toa. Porque o número dela tava salvo aqui sem o 9. Então, na hora que ela respondeu, respondeu com o 9. E aí, o que aconteceu? É... Ficou chegando mensagem de um número que não tava salvo. Até achei que era o Lelis. O Lelis tem dois telefones e tal. E aí ela falou... Não se ligou, o que tinha que fazer, né? A tela travada. Você pega o iPhone, aperta o volume pra cima rápido, pra baixo rápido. Solta. Mano, é igual poder especial de Street Fighter. E segura o botão de bloquear a tela. Até ele apagar. E tipo... Ele não apagava... Mano, eu tentei todas as combinações possíveis. Segurando. 10 segundos. 20, 30. Mudando. Nada funcionava. E isso aí. Resolveu. Aí o celular desligou. Não é que ele ligou de novo, né? Aí ainda fui xingar a Luísa. Tipo assim. Xingar assim, né? Pô, velho. Se eu tivesse morrendo, eu ia morrer, né? Eu achando que era o Lex tinha me respondido. Mas na verdade, foi a Luísa que me salvou. Como você é burro. Mano, e se não fosse... É claro, né? Mas se não fosse o Apple Watch, eu ia dar outro jeito, né? Por que que eu ia fazer? Aí eu ia... Ah, tem que ir lá na recepção do hotel, achar um computador pra procurar na internet. O que que ia fazer? Mas, mano, bateu um desespero porque eu tava editando o vídeo. Falei, porra, né? Vou ficar sem postar o vídeo. Se esse celular não funcionar, vou ficar sem postar vídeo hoje. Aí tem o vídeo do Kaique, que tá da hora pra caralho. Eu espero que ele fique da hora, né? Que eu meditei ele ainda. Mas o Kaique falou tanto idiotice que eu acho que o vídeo foi engraçado. É isso aí. Já tô na metade do caminho aqui. Eu estou sentindo uma treta. Vira, não sei o que. João dos Venenos. Ô gente, esse aqui é o João dos Venenos. Notícias Maromba tá ali atrás. Os caras tão mais famosos que nós tudo, cara. Não, mas eles tão... Eles tão disfarçados, né? Aí, ó, chegou meu presente aí, ó. Presente do Maradona. Japa Moço já ganhou presente. Tá ligado, né, mano? Eu já sabia que era isso. Por que eles perguntaram que celular que eu tinha? Mas eu já esperava. Aí, ó. Capinha de celular. Ó, tem uma... Ó, é... Mas tá gravado o nome, cara. Que da hora. Ó, eu vou usar, cara. Nem é questão só de guardar, não. Deixa eu ver o que eu tava fazendo. 2009, mano. Eu tava dando aula no Senai, hein. Tá o time todo aí, galera. Ó, a Maradona aqui. Dá o Stronda aqui. O Alf ali. Filipe Branco. João dos Venenos. Filipe Marins. O Alemão. Loura do Sul. Fabrício Moreira. Filipe Marins. Ó. É Doc ali. O Edudu ali. O pessoal do Tismarão. Fredão, treino pesado. Tá ali atrás também. Vélez tá ali atrás. Aí, ó. Polêmica aí pro meu canal. Pra quê? Pro meu canal. Fala uma coisa polêmica aí. Polêmica? É, eu quero treta. Sou bonito pra caralho. Nossa, que bosta. Grácia. Sem quem acha que não. Foda-se. Tá zoando. Você tá ligado que a prima do Toguro falou que eu sou mais bonito que você, né? É mesmo? Ela falou se dá pra ir na minha casa. Só veio... Você não lembra que ela... Eu não lembro disso, não. Você não lembra disso? Eu não lembro dessa ideia. Para de mentira. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho a prova. Eu tenho a prova da prima do Toguro falando. Aí o cara falou assim, você é o cara mais bonitinho daqui. Aí você falou... Ah, a prima do Toguro não é a Mônica, não. Não. A Simone. A Simone. Você não falou esse detalhe. Você não falou esse detalhe. Aí depois ela lembrou do Felipe Franco. Não é a prima não. Aí depois ele lembrou do Felipe Franco aí. Aí... 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 Não, ela balanceou. Aí ela... Ela balançou, não. Porque ela falou... Nossa, bem que o Felipe Franco já veio aqui. Agora lembrou. Agora lembrou. Agora lembrou. Agora lembrou. E aí, cara? E o Olímpia? Esse ano. Esse ano tem, né? Você vai tentar? Tá lá. Tá lá no canal da Growth. Essa conversa aí. Já tô regulamentando a parte do visto. E a preparação já começou. Tem duas semanas. Agora me tranquilo. Então você já tá na marmita. Eu já tô. Sei, né? Mas você já sabe qual competição vai ser? Ou você não falou ainda? A gente já sabe. Já, meu. Vou repetir Portugal, né? E vou defender lá o título. Talvez eu vá em alguma outra. Mas a ideia é essa. Continuar já pegar o... Entendi. É, porque ano passado tava foda a parada de vista. E querendo ou não, você falou, né? Tava fechado. Se você quisesse dar um jeito, você dava. Mas prioridade sua não era essa. Porque, tipo, envolver muito custo. Muita perda de tempo. E você tá... Na verdade, eu até tentei. Mas quando eu tomei o primeiro negativo. Uma segunda negativa, eu falei, mano, deixa quieto. Isso aqui tá me chateando. Mas eu peguei e fui fazer outra coisa. Entendeu? Esse ano eu tenho outros objetivos também. Mas eu vou continuar treinando, fazendo a minha parte principal como atleta. E vocês que acompanham a gente aí... Mas é que você vai tentar deputado esse ano? Pro deputado. Ah, sabia! Isso aqui ninguém sabe, não sabe? Sabe, não. Mas eu imaginei. Mas eu acho que você tem mais chance como deputado que como... Pô, agora eu voto em Belgrão. Só se você transferir. Se eu quiser, eu posso votar aqui. Pode. Mas tem que transferir. Tem que ter um tempo. Então o Felipe vai querer que eu transfira. O Pai Volgão mandou um votinho, né? Só que você me ajudar lá na rede, pedir pra galera me ajudar, mano... Já era. Porque eu tô com as praças que já vão ser reformadas em relação às academias de pedra. Eu já tenho um trabalho de base nas extremidades em relação à musculação, academia... Não, eu acho que você tem mais chance como deputado, até porque você é mais conhecido no Brasil inteiro. E tipo assim, São Paulo inteiro pode votar. É que assim, como você comentou em relação a isso, Grosvenor, a campanha pra deputado é mais fácil do que vereador. Sim. Porque foi isso que você falou. São 600 e poucas cidades que nós temos dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, que podem votar em mim. Quando a gente fala de vereador, é município. E municipal é um nicho muito pequeno e que briga muito em relação ao político. Pô, às vezes tem um cara lá de uma cidade interior de São Paulo que não tem ninguém pra votar. Felipe Franco. Isso vai acontecer em São Paulo inteiro, porque você é muito conhecido. Buscar a pauta, né, da esporte. O legal que eu vou fazer e mostrar... Então eu iniciei em 2020, trabalhei muito forte na campanha, entrei agora na parte principal. Um ano trabalhando e agora eu vou executar. Então esse ano de 2022 é um ano de execução. Entendi. É as realizações desses projetos. Por exemplo, a Virada Esportiva, a PL, que é o projeto de lei, é meu. Sim. Então assim, vai agora... Não, isso é aquela parada que eu te falei naquele vídeo do Cariani lá de 3 milhões, a comemoração dele. O fato de você ser muito conhecido te dá muito mais responsabilidade até pra não fazer merda. Exatamente. Você não vai querer queimar seu filme de atleta no Olimpia pra... Exato. A pessoa, Felipe Franco, roubando dinheiro de merenda? Imagina. Cabou a carreira do cara. A gente tem que aumentar, não é roubar. A gente tem que colocar proteína. Essa é a ideia. Existe o trabalho da desnutrição que realmente mexe com a parte da proteína em si. Sim. Então tem várias ideias que a gente pode agregar e de repente futuramente trabalhar nisso. Então tem que ter alguém que comece uma iniciativa e o apoio das pessoas. Com certeza. Então, pô, só de vocês me apoiarem em toda a Grosso, toda a galera que gosta do meu trabalho, me ajudar nessa... Em relação a isso, não é pra mim, é pra vocês. Beleza? É, porque até a gente sabe... Até que a gente sabe, né, Nelson? O salário que ele ganhou na Grosso é muito maior que o salário de deputado. Inclusive, não dá conta aí ainda, porque eu vou tentar o meu aumento, pai. Eu vou sair daqui com menos de 17 vezes mais. Quer polêmico? Quer polêmico? Ah, tá bem, mas tamo junto, mano. Boa sorte aí, cara. Obrigado, tudo de bom aí pra vocês. Pessoal, esse aqui é o João dos Veneno. Fala, rapaz. Eu achei que ele era maior. Olha o tamanho dele do meu lado. Quase o mesmo tamanho. Tá zoando. Mas aqui, o cara é o primeiro youtuber da história maromba, cara. Ó, 18 de agosto de 2008, mano. Isso aqui é uma edição de vídeo de um vídeo de bodybuilder da época que eu editei no... Caralho, como é que é aquele do Windows, ó? É Movie Maker. Movie Maker. 2008, ó, mano. Cara, você tem ideia? Eu tenho vídeo no YouTube sabe de quando? 2006. Ah! YouTube é de 2005. Caralho, então... Eu vou te mostrar aqui, peraí, quer ver? Tá tirando... O que que ele tá falando? Como é que é? Não, ele já falou que você foi pra Argentina pra ganhar o campeonato fácil. Agora você é um idiota. Mas eu falei que, tipo... Você é um cara que sai no tiktok, cara, porque você é idiota. Você é tipo assim... Mano, você é muito espontâneo. Tipo, eu fico espontâneo igual você se eu fico mesmo. Aí eu sou mais legal. Eu não consigo zoar. Eu sou mais legal. Você consegue dançar. Eu falei, essas paradas são, mano. Uma massa espontaneidade dele. Pedro, ó, que elogio esse, hein? Você tem que ir pro tiktok e você é idiota. Beijo amigo, hein, cara? O que é isso, cara? Não, é verdade. É, é, é. Você consegue fazer as paradas, mano? É, vou... Vou fazer, vou fazer. Agora eu vou virar tiktok. Ô, Lelis. Como que você falou que não é parecido, Lelis? Lelis? Parece mesmo, já. Parece. O nariz é igualzinho, velho. Ali, ó. Olha a boca, tudo igual, velho. Isso é um elogio, pai. Kevin Levoni, irmão. Só falta o shape. É. Tá zoando, né? Não, não. Falta mesmo. Não, eu acho que... Eu perdi 6kg. 5kg. 6kg. Tá gigante, tá doido. Quer dizer, dá maçomarô, mano. Eu tava com 90. Eu tava mais esquisito ainda, pô. Eu perdi 6kg. Mas tá gigante. Vira grande, mais densidade, né? Você é igual, pai? Não, pai. Aí, mano, ó. Hoje eu consegui comprar meu madeiro. Ontem não deu certo. Mas food me baniu. Enfim, vou comer um madeirinho aqui. Vou treinar peito, Lelis. Vamos treinar peito, ó. Petola, filho. Ficar com o peito do E-Doc. Demorou. Ai, não. Ele tá querendo demais, velho. Sem pump. Porque o E-Doc, quando pega pump... Mano, nem com pump. Nem sem pump. Nem de jeito nenhum. Vou ficar com o peito do E-Doc. Quantos anos? Você lembra quando eu falei pro Coach Rubens? Quantos anos? Eu falei que eu queria ficar com o shape do E-Doc. Aí ele falou assim, Lelis, 3 anos. 3 anos se passaram. Mas você perdeu 1 ano na Belly House. Não. 3 anos se passaram, eu tô aqui. Não, passou 3 anos. Não, você tem 1 ano agora. O que você faz com... Vamos pôr, no começo do ano eu tinha que perder 6kg pra ficar com o físico que eu queria. Agora tem que perder 6kg que eu ficar igual tava no começo do ano. Não, agora eu tenho que perder 18kg. 18kg. É igual o Fabrizis. O Fabrizis é foda, pai. Você tá sabendo do projeto dele? Qual que é o projeto dele? Que era pra ele ter perdido 10kg. E agora tem que perder quanto? 18kg. Que ele ganhou 8kg ao invés de perder 10kg. Aí, ó. Tô usando aqui a medalhinha que eu ganhei da Growth. Tô de regata aqui já. Fazendo treinão de peito. Comecei aqui agora com o Lelis. Vou mostrar pra vocês a capinha aqui, ó. Gorgonoide. Sinceramente, não tô afim de gravar esse treino aqui, não. Tá? Mas... Fala a notícia aqui, Léo. Primeira mão. Que o pessoal não sabe. Consegui conversar com o Léo Stronda. Lembra aquela vez... Que câmera mentirosa, hein, pai. Olha que câmera. Olha o meu shape nessa câmera. Olha que mentira. Eu tô assim... Onde que eu tô desse tamanho? É... Mas é que... Consegui conversar com o Léo Stronda. Não sei se você lembra aquela treta lá da mansão Maromba. 50 dias. Ah, verdade. Até que eu comentei defender o Toguro e o Léo Stronda curtiu o meu comentário. Ele nem lembrava dessa porra. Quem não lembrava? Você falou disso pra ele? Falei. Ele nem lembrava. Ele meio que lembrava mais ou menos. Porque ele falou que lembrava que o Sao curtiu nos comentários a pessoa que tava falando essas paradas. Entendi. Mas aí eu... Conversei com ele ali. Expliquei pra ele porque que eu fiz isso. Eu acho que eu já até falei nesse vídeo. Eu nem lembro. Foi tipo assim. Eu tomei as dores do Toguro. Porque a gente tava lá. A gente viu o Toguro Cristão. Você tava no dia. Aí tipo assim. Como eu tomei as dores eu acabei comentando isso aí pra defender ele. Mas na verdade queimamos os outros. Hoje em dia eu vejo. É muito engraçado. Nós fizemos o Toguro subir. Foda-se. Foi barrigudão. Olha o ferido. Ninguém mandou você não fazer dieta. Só do... Mas ele ficou mal por causa do hate. Mas aí foi isso cara. Fiquei feliz. Conversei com o Léo. Vou te falar que ele não ficou mal. Mas acho que nem foi tanto. Foi o hate também. Mas foi... Mais o hate? Tipo assim. Não. Ele viu a gente. Tipo assim. O que a gente tava fazendo a gestão na Casteira a semana inteira. Sim. Ele ficou meio assim. Dava tempo pra eu ter pelo menos... Mais ou menos. Mais ou menos. Mas enfim. Aí que o Léo me elogiou e tal. Agradeceu. E aí falou pra nós gravar junto Lélis. Não. Falou pra gente. A gente vai gravar vídeo junto. Você tá famoso hein. É. Mas enfim. Então em breve aí galera. Talvez aqui no vídeo do canal. Ou no canal da Growth. Teve uma reunião aqui cara. Eu fiquei felizão. Você viu Lélis? Nessa reunião. Você viu que quando o pessoal falou né. O pessoal do marketing da Growth. Falou que se... Vocês que estão aqui. Vocês já são a elite da Growth. Não. Basicamente. Foi isso que ele falou. Falou que a gente tá no dois estágios. São três estágios. Que... Quem está aqui. Mas nós dois já tá no terceiro. Tá. Porque a gente tem muito tempo. Você lembra qual que é o terceiro estágio? Que é você tipo ser amigo do Edu. É. Mano. Tipo assim. Todo mundo que tava aqui. A galera às vezes lembra mais do Felipe Frank e tal. Mas nós dois somos os mais antigos da Growth. Todo mundo tava aqui. Sim. Que tava aqui sim. Você não pode falar que são os antigos. Não. Mas... Beleza. Mas enfim. Antes da gente é só o Leandro Twin. Mas ele não tá vendo. Os dois. Ou seja. Nós estamos mais importantes. Ou talvez o Leandro. Ou talvez ele não podia vir. Acho mais provável. Mas enfim. Mas eu fiquei felizão. Porque tinha umas... Tinha umas 15 pessoas aqui só galera. Mas enfim. Tinha umas 15. Mano. Quem tá vendo esse vídeo. Tá entendendo o que nós tô falando aqui velho. Como assim? Nós tô tendo conversa paralela aqui o tempo todo. Eu não tô entendendo como assim. Não tá fluindo. O vídeo. Enfim mano. Foda-se. É isso aí. É nós. Tamo juntos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.